E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer um teste de grava aqui com o som do meu Uno. Pra quem acompanha aqui o canal sabe que eu tenho esse uneiro aqui, que tá, mano, forrado de som, né? Vocês sabem que esse uneiro aqui tá forrado de som, tem dois alto-falantes de 15, quatro alto-falantes médio e quatro cornetas. E eu trouxe o Dentinho aqui pra me ajudar nesse teste, porque o Dentinho já participou de vários duelos comigo, né? Contra o som do Uno. Contra o som do Uno, eu não consigo ganhar desse som, cara. Alguma coisa tem de som, velho. E hoje eu vou levar ele junto comigo pra ele me auxiliar aí, pra de repente escolher uma música ou então até dar a opinião aí de como que tá a qualidade do negócio, né? E temos convidado especial aqui também que, né, eu acho que nunca viu o som do Uno. Viu só uma vez, só uma vez ela viu martelando mesmo, que é a Letícia. E a Letícia vai junto com a gente. Você tá de boa? Tá de boa. Eu tô de boa também, hein, fala aí. Eu vou ficar dançando de um lado assim e ela fica do outro. Uma playlist? Pode ser. O lance aqui é o seguinte, depois que eu fui lá no Pézão e a gente regulou o som, eu não fiz nenhum teste de grave. A gente ouviu o som aquele dia lá no Pézão, que até você tava junto comigo, né? Você ouviu lá, né? Dançamos um forrózinho. Foi lá na oficina do Pézão que a gente pegou e acabou regulando. Mas, na Rua do Grau, eu não fui. Então, o bicho vai pegar, o bicho vai pegar. Ah, é outra história. É outra história. Detalhe, nós três aqui dentro hoje. Nós três. Ah, eu vou deitar dentro. Ó, será que cabe? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vocês dois. Pra entrar só tem um caminho. Peraí. Olha lá. O outro, o cachorro já foi. Onde é? Ô, cachorro. Ele vai junto. O que você já tá fazendo aí, velho? O Dentinho? Partiu. Entra aí, Dentinho. Cô, o Berri? Eu vou até deitado. Entra aí, então, Leitinho. Você entra aí que eu acho que vai caber todo mundo em cima. Acho que vai caber geral, sim. Não liga não, que eu vou dormir no lugar. Aí, Jack, você tem que descer pra lá. Vem, vem, vem. O Jack já desceu, já sentou ali. Já sabe o lugar dele. Você vai querer ir também, Jack? Não sei se eu levo assim, vai ser muito barulheiro, entendeu? Você tem a cachorro, né? Cachorro tem esses negócios de barulho, ouvido. É. Entendeu, Jack? É, não adianta você olhar assim com essa cara. Eu sei que é triste. Você só queria ir junto, né? Você só queria ir passear junto no rolê. Eu não sei não, Jack. Acho que vai tá muito barulho lá pros seus ouvidos, hein? Essas correntas aí vai destruir seu ouvido. Você não acha que o agudo é muito forte? Eu acho que não dá, não. É, né? Melhor, né? Melhor pra saúdezinha dele. Vou dar uma ligadinha aqui, né? Vai com ela ligadinha. Ó. Você vai de primeira, Bobão. Você é louco. Você é melhor que a minha savelha. Lançamento, ó. Que derroninho. Vamos lá, esquentada nele, galera. Olha lá. Tá pega. Tá tremendo tudo, velho. Meu Jesus amado. Eu queria aproveitar que eu tô com vocês dois aqui pra fazer uma pergunta. O Corvette tá lá trocando óleo, ele já tá voltando. Só que eu tô querendo pintar a cor da roda dele. Que cor? E aí eu pensei. Então, a roda é preta, né? O carro é vermelho e a roda é preta. Eu pensei. Uuuuuh. Meu Deus. Meu Deus. Bateu aí e morreu. Bateu o cox. Ô, Jack, você tá vendo? Quer armada, Jack? Quer armada? Força que você consegue desecuperar aí. Mas, ó, não perde o foco. Eu tô querendo pintar a roda do Corvette. Aí eu pensei. Prata, branco ou dourado? Que cor que vocês acham que ficaria mais legal? Prata. 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 Prata? O que vocês acham, galera? Dourado não combina com vermelho. Então, eu acho que combina, hein? Eu acho que combina. Eu acho melhor prata. Prata? O que vocês acham, galera? Deixa nos comentários qual a cor que você acha que ficaria mais legal na roda do Corvette. Se é preto a cor que já tá, se é dourado ou se um prata ia ficar mais legal. Deixa aí nos comentários. Agora o carro já deu uma esquentadinha? Vamos sair daqui? Ui, ó, tem até buzina, filho. Ô, Jack, você vai ter que desembarcar, Jack. Você vai ter que desembarcar. Não adianta você ficar olhando com essa cara pra nós aí, de judiação. Sei que você é uma judiação, entendeu? Mas você vai ter que ficar aí. Então, uma caminha aqui. Como que tá indo aí atrás aí? Tá tranquilo? Tá legal. Tá tudo na paz. Por enquanto, você não ligou o som da hora. E, ó, vou dar um grauzinho no som, então, agora. As garrafeiras com fogo e o camarão. 3, 2, 3. Maluco, o negócio chega doeu o ouvido, velho. Chega doeu o ouvido. Eu tô cremendo o ouvido. Ei, você vai ver agora, você vai sentir o drama. Tamo a caminho da Rua do Grau. Vai ser lá que a gente vai testar o grave do som do Uno aqui. E, galera, dessa vez o pancadão tá forte, mano. Porque a gente regulou e ficou muito mais forte o grave, sabe? O grave tá muito mais agressivo. Então, eu quero mostrar pra vocês. E, é claro, colocar aquela playlist dos inscritos, né? Que eu gosto sempre de tá colocando a música que vocês pedem pra tocar. Porque eu sei que vocês têm várias músicas preferidas. E eu gosto de tá ouvindo as mesmas músicas que vocês. Até porque vocês têm mais ou menos o mesmo gosto de música que eu. Então, tamo chegando ali já. Vamo que vamo. A Ariba aqui, ó, no Nera. Bom, chegamos aqui. Eu acho que pra começar o teste, a gente, eu tenho que esquentar os motores aqui do Uno, né, mano? Que que você acha? Vai dar merda isso daí. Quer dizer, às vezes não. Olha, vai do céu. Saiu fumaça? Ô, claro que saiu fumaça. Saiu? Oi. Ih, tu tem que agatar a segunda e não funcionou aqui, não. Só a primeira. Vamo ver, vou de primeira, então. Quase me atropelou, rapaz. Olha aqui o chão. Cê tá doido. Mais uma só, só mais uma. Que que cê acha? Cê vai dar merda. Leitinho. Oi. Agora vai. Aquela ré primeira caprichada, então. Meu Deus. Por que o primeiro fritou tanto? Ó, enche o motor. Põe encher. Aí, conseguiu. Rapaz. Eita, eita. Meu Deus do céu. Chega de burnout, né, senão daqui a pouco vai ficar sem pneu, né? Meu Deus do céu. Ficar sem pneu. Vamo começar o teste de grave aqui agora? Vamo, partiu. Vamo, rapaziada. Vamo começar o teste aqui de grave. Vamo ver, mano, se o grave do Uno vai surpreender a gente depois da regulagem aí ou não. Bora lá. Tadinho dele, hein, Dentinho. Cê viu, mano? O bichinho chegou a peidar, né, mano? Cheguei a erguer o capu. Ele precisava dar uma fritadinha, né? Uma vez na vida. Já estamos aqui com nossos apoios profissionais, né? Um cabo de vassoura, mano. É o melhor que tá tendo aqui, ó. E esse cabo de vassoura, ele tem um sistema de trava interno ali, ó. Tá vendo? O sistema de trava dele. Aquele sisteminha de trava ali, ó. Pancada. Vamos começar os testes. Ó, primeira música. Tiger Preta. Próxima volta do canal, quem sabe, hein? Quinze repartes. Passei um voto e fui sentida atirar a dente. E vi polícia. Cheguei em cima do fogo e te esconde a água colorida. Aí, ó. A outra tá até dançando aqui, sem tampar nos ouvidos. Como que não dança? Um grave desse. Tá batendo? Demais. Tá forte o grave, ó. Verguei essa aqui também? Pega a lição. Essas músicas ainda tá até de boa, não tá? Tá. Tá suave, hein, dessa musiquinha. Tem uma pra dar uma um batidão mais forte? Qual será que eu coloco aqui? Vamos ver, vamos achar uma aqui. Essa aqui não. Essa aqui, ó. Acho que é uma boa, hein? Essa daqui é a dos problemas acabaram, entendeu? Com essa música, seus problemas acabam. É o que ele fala. Vamos ver, vamos ver, ó. Verguei, verguei. Verguei, verguei. Aí, ó. Nossa senhora! Vai, 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 vai. Ah, acho que deu o que? O que aconteceu? Não sei não. Acho que... Queimou o palante. Ah, mas tá. Não tô escutando o som ainda. Calma, vamos ver. Queimou os alto-falantes de baixo, mano. Só tá os daqui, ó. Funcionando. Ah, mas como assim queimou, mano? Olha aí, você vê? Alguma coisa. Mano, não faço ideia do que aconteceu aqui. O dentinho tá achando que é alto-falante. Mano, deu uma batida. As batidas é dos médios, mano. É do médio? As batidas é dos médios. Ah, rapaziada. Eu sou um cupim de ferro, mano. Nossa, não. Não, não, não. Pera aí, às vezes é a música, mano. Ah, mano, acho que não queimou, não. Queimou. Ah, rapaz, como é que é queimar assim? Queimou porque parou de funcionar, mano. Ah, não, viu? O som vale 20 mil reais. Esse som, você acha que vai queimar assim? Queima. Não queima. Rapaz, não funcionando, não tá. Você carregou as baterias? Colocou a fonte pra carregar? Carregui, tá tudo carregado, tá tudo de filé. Não tem nem o que fazer aqui, entendeu? Porque essa do QNG, ela tem um grave. Nossa, tá achando queimado aqui dentro. Deixa eu ver. Malandro. Não tá cheirando. Queimou mesmo, já. Tá, não acredito, mano. Ou queimou os falantes, ou o módulo. Tá, não acredito, mano. Um dos dois. Vocês veem aí, ó. Olha aqui, tudo aqui, tá ligado? Mas o módulo tá funcionando, né? Os falantes mesmo. Não era pra ter acontecido isso, tá ligado? Eu tava aqui ouvindo uma música normal, ó. E sumiu o grave do som, mano. Só até a batida dos médios. Dá pra ver que bate ainda. Os médios é forte mesmo, né, velho? Os médios é forte, mano. Só que a batida do grave aqui, mano, gostou. Deu ruim, tá ligado? Deu ruim. Agora? Não sei. Agora, acho que dá pra nós ir lá no pesão, ver o que ele sugere pra nós, entendeu? Tem que ir lá, mas eu vou falar pra você. Não é possível, cara. Não, tá estranho. Tá estranho ter queimado esse vetezinho, entendeu? Do nada. Eu, particularmente, já tenho som faz tempo, cê tá ligado? Eu já queimei uns parcinhos. Mas por que você acha que eu erguei demais? Ou porque você... Não questão de ser ergueu demais. Deve ter faltado bateria ou não. Ah, mas como que faltou bateria, gente? Olha aqui. E se cê não carregou? Olha aqui, Dente. E se cê não carregou? Ah. Isso que eu tô falando. Se faltar um pouquinho de bateria, o tanto de som que cê tem, louco, é doido de 2.000 rms. Mano, o que que mais faz na vida agora? Agora não sei. Tem que levar aí no pezão lá pra ele mandar arrumar. Faz o seguinte, meu dentinho. Eu vou ligar pro pezão. Deixa eu só desligar aqui o som. Desligar, né, rapaziada? Porque já deu ruim, já estragou, já mostrou tudo. Desligar aqui. Rapaziada do céu, eu ando meio azarado, hein, mano? Queimou o som. Sei lá, se queimou, estragou. Tudei? Estragou também. O pezão não tá atendendo, talvez ele tá ocupado lá. Que merda, mano. Merda pra isso que tá acontecendo, velho. Como assim, velho? A gente me embara do nada. Rapaziada, o pezão não tá atendendo, mano. Não tá atendendo, vamos fazer o seguinte. Vamos ver se dá pra gente ir lá na oficina dele no tempo até chegar lá em Londrina, tá ligado? Que eu vou tentando falar com ele no caminho. E se ele me atender, a gente já vai lá na oficina dele hoje pra resolver isso aí. Porque, mano, muito negócio aqui. Parece que, sei lá, parece que eu tô estragando tudo na minha vida, tá ligado? Parece que eu estrago minha moto, eu estrago meu carro. Graças a Deus o Corvette tá inteiro ainda, né? O Corvette tá inteiro, graças a Deus. Mas vamos fazer assim, vamos sair daqui. Enquanto isso, eu vou tentando falar com o pezão. Pra gente poder ir lá e conversar com ele. Pra tentar entender melhor aí o que que aconteceu, né? Cheguei aqui. O pezão não tá entendendo nada, né? Porque ele não atendeu o telefone. Não tá entendendo nada. O que que acontece, velho? O que que acontece, velho? Você tem 200 ligações no meu celular, né? Eu tenho certeza. É, aconteceu um negócio que... Né? O negócio que eu tomei é assim, pezão. Tá, o que que aconteceu aí? Fala pra mim. Queimou o seu aluno. Tá de brincadeira. Eu não sei se queimou, entendeu? A gente falou que pode ser que eu não carreguei a bateria direito, mas eu sei que tipo assim, tava testando o grave do som e aí do nada parou de bater, mano. Do nada parou de bater. Primeiro passo. Foi carregada essa bateria? Foi. Foi? Foi. Então só pôr ter queimado então mesmo. Parou o que? O grave? O médio? O grave. Quer fazer um teste ali pra você ver? Vamos fazer um teste pra nós ver? Dá um testezinho ali, ó. Vamos lá. Tá vendo? Olha que ele erguei. Vamos ver. Olha o mesmo. O que que eu falei? Quer abrir lá, Pezão? Pra você ver? Vai testar aí? Vai testar aí, Pezão. Se não é defeito do modo, pode ser defeito do óbvio. De queimado mesmo, né? Vamos dar um teste pra nós ver. Só pra nós ver se tá saindo. Só pra nós ver se tá saindo. Ai, ai, ai. Esses momentos assim, galera, deixa meio intenso, sabe? Deixa meio intenso. O testezinho desse. Ai, ai, ai. Será que deu ruim mesmo? Será que queimou? Não saiu só nada. Não saiu nada aqui, mano. Nem no módulo. Você acha que é o módulo? Eu acho que é o módulo. O que que pode estragar no módulo, gente? Quanto que custa o módulo? Se eu falar o preço, sim, vem de cara, sem difícil falar, mas eu creio que você vai pagar no módulozinho desse, brincando aí hoje, uns milão. Uns milão. Mas você acha que não pode ter sido fusível? Pode ser alguma outra coisa? Fusível não é não, porque tá acendendo ali, tá? A corrente tá passando normal. Agora, se tem alguma coisa que tá queimada ali, é pra ser no módulo, porque pra trás não. Será, mano? Vamos fazer um teste pra nós ver já. Ó, as cornetas tá funcionando. Ah, o outro falante não é não, mano. Por quê? Porque não é. Pela saída do módulo, era pra estar queimado, se tivesse funcionando o módulo, era pra estar funcionando o sub. Entendeu? Então não tá saindo ali, então quer dizer que não é... Deve ter queimado a saída do módulo, então ela vai ver. Não foi no módulo. É, Letícia, não é nosso dia de sorte hoje. Não é. Primeira vez o unicórnio, agora o som, vai gravar a vida. Nossa, tem unicórnio ainda que me furou. Vou falar, tu sempre via site perto de mim e desgrave. Só, não. Não, não. Só hora. Você é louco. A foto também. No dia da moto, eu não tava perto de ninguém. Ela caiu, foi funcionar a moto, rapaz, lá no vídeo, lá caiu com a moto, já em março. Nossa senhora, é verdade? O negócio anda bem louco aqui pro nosso lado. Mas e agora, o que é que eu vou fazer, meu Deus? Cara, vamos fazer um negócio, um negócio certo aqui, cara. O certo era deixar um tempinho pra me dar uma olhada com o tempo aí, cara. Pensei em tempo, eu tô com muito pouco tempo, cara, pra me mexer, mas assim, pepe dá pra entender alguma coisa no módulo, tá? Aí eu vou fazer um teste legal e depois eu te dou uma ligada, eu te falo alguma coisa pra você, o que que pode ser. Você dá um tempinho aí pra mexer, Um tempinho pra mexer, pra dar uma olhada, cara. Eu deixei. Eu vou pedir um Uber. Daqui uns dois, três dias eu vou dar um salvinho aqui, eu já passo aqui, dei pra não ver. Ou então se você conseguir ver antes, você me avisa. Eu aviso, eu aviso. Fechou, Neville? Fechou. Bom, deixa aí nos comentários a opinião de vocês a respeito do som, o que que vocês acham que pode ser. Tenho certeza que vai ter bastante comentário, porque eu vejo que tem muitos comentários aí de vocês que acompanham esse quadro aqui e deixam a opinião. Alguns parecem até que sabem mais que os outros e, mano, é um brigueiro aí nos comentários. Então deixa aí nos comentários que eu vou estar de olho e assim que o carro estiver pronto, eu trago notícia pra vocês, beleza? Se inscreve aí pra você acompanhar o retorno do Uno, porque o Uno logo tá aqui com nós de novo, se Deus quiser. E por hoje é só. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. Nós valeu. Fui. Fui.